Fala, minha turma maravilhosa! Beleza? Turma, hoje, continuando aí funções afim, função polinomial do primeiro grau, hoje nós vamos falar de gráfico. Então, se você ainda não assistiu a primeira aula, que fala aí sobre a definição de função afim e muitas outras coisas, uma introdução à função afim, clica aí no card que vai aparecer no cantinho aí pra você assistir a outra aula e depois vem pra cá e continua assistindo essa aula massa de gráficos. Eu tenho certeza que você vai aprender tudo, entender tudo sobre gráfico de uma função afim hoje, beleza? Então, turma, se você não me conhece, eu sou o professor Tiago Araújo, teu professor de matemática, e se é a tua primeira vez por aqui, aperta aí nesse botãozinho vermelho, te inscreve no canal, faz parte aqui da família maravilhosa da Escola de Números, e se esse vídeo te ajudar, clica no gostei e compartilha. Você compartilhando esse vídeo, você vai estar me ajudando e ajudando outras pessoas também a aprenderem matemática, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, turma, gráfico de uma função afim. Gráfico é uma representação geométrica de uma função no plano cartesiano. Então, olha só, lembra que a função afim, ela tem a sua lei de formação f de x igual a a vezes x mais b. Ou eu posso colocar no lugar do f de x, colocar y. Turma, os coeficientes a e b são super importantes quando se trata de gráfico. Por quê? Porque eles vão falar muito do comportamento do gráfico. Vamos começar logo pelo coeficiente b. O coeficiente b, ele está na cara no gráfico. Quem vai ser esse cara? Vem comigo, olha só. Se você olhar para cá, o coeficiente b, ele é chamado de valor inicial. Valor inicial. Nesse valor inicial, o que acontece? Aqui, o x é zero. Então, aqui no valor inicial, eu tenho x igual a zero. E aonde eu tenho x igual a zero? Em cima do eixo y. Logo, o coeficiente b sempre vai ser o ponto de interseção do gráfico, da função afim, com o eixo y. Então, o coeficiente b sempre vai ficar no ponto de interseção, no corte. A função vai cortar, o gráfico da função vai cortar o eixo y. Aonde? No coeficiente b. Da mesma forma que, cortou aqui embaixo, então, esse ponto é justamente o coeficiente b, ponto de interseção do gráfico com o eixo y. Beleza? Agora, se cortou na parte de cima, quer dizer que esse b é positivo. Se cortou na parte de baixo, quer dizer que esse b é negativo. Beleza? Agora, olha só. Você deve estar observando que a função, ela ora está nesse sentido, ora está nesse outro sentido. Então, vem comigo. Pensa bem aqui, olha só. Quando ela está nesse sentido, nesse sentido crescente, para o lado direito, olha o que acontece. Para cada valor de x que você vai aumentando, o valor de y também vai aumentando. Se quando eu aumento x, o y aumenta, essa função vai ser chamada de função crescente. Então, nesse caso, eu vou dizer que f é crescente. E como é que eu vou saber disso só olhando para a função? Basta você olhar para o coeficiente a. O coeficiente a é a minha taxa de variação. Essa taxa de variação vai poder permitir eu saber se o gráfico vai ser crescente ou se ele vai ser decrescente. Olha para esse outro exemplo. Eu tenho, quanto maior vai aumentando o valor de x, quanto maior é o valor de x, eu tenho o y diminuindo. O y está diminuindo. Ora, se eu aumento o valor de x e o y diminui, essa função passa a ser decrescente. Então, aqui, f é decrescente. E qual é a característica? Sempre que o a, o a, o coeficiente a, ele for negativo, negativo, a função vai ser decrescente. Então, o coeficiente a tem que ser negativo. Agora, quando ele for positivo, quando ele for positivo, a minha função vai ser crescente. Então, eu já tenho duas informações super importantes. Quais são elas? O coeficiente b é aonde o gráfico corta o eixo y. E o coeficiente a me fala se a função, se o gráfico é crescente ou decrescente. Eu sempre olho o crescimento para a direita. Se está subindo para a direita, crescente, a positivo. Se está descendo para a direita, decrescente a negativo. Belezinha? Agora, você pode estar se perguntando, Tiago, existe também o corte, que é o gráfico da função dar no eixo x. Quem é esse ponto? Ora, turma, vem comigo. Olha só. O que acontece? Aqui nesse ponto de interseção do gráfico com o eixo x, esse ponto a gente chama de zero da função. Isso também acontece aqui. Esse gráfico ele corta aqui nesse ponto. Esse ponto aqui a gente chama de zero da função. Perfeito? E como é que eu faço para calcular o zero da função? Basta eu pegar o meu f de x, a minha função, e igualar a zero. Então, na hora que eu pego a minha função e igualo a zero, o que eu vou descobrir? Eu vou descobrir qual é o valor de x que tem a imagem igual a zero. Então, grava bem isso aqui. O que é o zero da função? Primeiro, é o ponto de interseção da reta com o eixo x, ou eu posso falar que é o valor de x que tem a imagem igual a zero. Então, vamos gravar isso. Ponto de interseção com o eixo y, coeficiente b. Ponto de interseção com o eixo x, é o zero da função. E como é que eu calculo o zero da função? Pegando a minha função e igualando a zero. E quando eu faço isso, eu encontro qual é o valor de x que tem a imagem igual a zero. Beleza? Só para finalizar essa parte de gráfico, turma, qualquer ponto aqui no gráfico, eu sempre vou ter um valor de x, no caso aqui x1, e a imagem dele através da função vai ser um valor de y. lembrando que o gráfico de uma função afim é sempre uma reta. Sempre uma reta, que pode ser crescente ou decrescente. Tranquilão? Então, vamos lá. Tiago, como é que eu calculo o zero de uma função? Primeiro, o que é o zero? É o valor de x quando tem imagem zero. Então, eu igualo a função a zero. Só isso. Vou pegar a minha função na letra A. f de x igual a 5x menos 10 igual a zero. Quando eu fizer isso, eu vou descobrir o valor de x. Aí vai ficar assim, ó. 5x igual, menos 10, mudou de membro, mais 10. Aí eu tenho x igual 10. 5 está multiplicando, eu passo para lá dividindo. E aí eu vou ter 10 dividido por 5. Logo, o meu x vai ser igual 10 dividido por 5, 2. Então, o que eu descobri aqui? Que o zero dessa função é 2. Se tivesse o gráfico dela aqui, como o A é positivo, seria crescente. E esse ponto de interseção seria quem? 2. Que esse ponto é o zero da função. Então, aqui seria 2. No outro exemplo, nós temos o seguinte. observa que aqui eu não tenho f de x, eu tenho y. É a mesma coisa, a mesma representação. Então, vamos lá. Pega isso aqui, igual a zero. Então, sempre que eu quiser calcular o zero da função, pega a função e igual a zero. E aí eu vou ter o seguinte, ó. x sobre 3 é igual a mais 1, mudou de membro, menos 1. Esse 3 está dividindo, passa para lá, multiplicando. Aí eu vou ter que x é igual 3 vezes menos 1, menos 3 vezes 1, 3. Então, nesse caso, turma, se eu tivesse aqui que fazer o gráfico dessa função, eu saberia que essa função, o gráfico dela, corta no menos 3 aqui no eixo x, tá? Então, o zero da função determina o ponto de interseção do gráfico com o eixo x. Agora, turma, como é que eu faço para determinar qual é a minha função, a minha lei de formação, a partir do gráfico ou a partir de dois pontos quaisquer que alguém me conceda. Eu falo, Thiago, olha só, pega esses dois pontos do gráfico e determina qual é a função. Como é que eu faço isso? Primeiro, eu tenho que lembrar que a função afim ela é escrita dessa forma. y é igual a x mais b. Beleza. Então, olha só, se eu pegar qualquer ponto aqui, se eu pegar qualquer ponto, eu vou ter que ter um x para esse ponto e um y também. Então, aqui no exemplo, está me dando dois pontos. Eu tenho esse. Esse ponto, quais são as coordenadas dele? x é 2 e o y menos 2. Esse outro, x é 1 e o y é 1. Beleza. O que é que eu vou fazer? Substituir. Vamos começar pelo de cima. Aonde eu tiver x aqui, eu boto o 1 e o y é 1. Aqui, x 2 e y menos 2. Primeira informação é x, segunda é y. Vai ficar como? No primeiro ponto, y é 1. Beleza. igual a A vezes o x, quem é x? 1 também. Isso aqui mais b. Para o segundo ponto, y é menos 2. y é menos 2. A vezes x, no caso, x é 2, mais b. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho duas equações com duas incógnitas. Logo, eu tenho um sistema. Belezinha? E aí, fica fácil agora. Resolvo o sistema pelo método que eu quiser. Então, recapitulando, o que é que você faz? Pega as coordenadas de dois pontos do gráfico e substitui na lei de formação. Quando eu fizer isso, eu vou ter um sistema e resolvo pelo método que eu quiser. Eu, particularmente, gosto muito do método da adição. Então, vamos lá. Turma, se eu multiplicar essa equação aqui, ó, de cima mesmo, por menos 1, olha o que vai acontecer. Menos 1. Se eu multiplicar de cima por menos 1, vai acontecer isso aqui, ó. Eu vou ter assim. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Igual. A vezes 1 dá A. Vezes menos 1 dá menos A. mais com menos dá menos 1. Vezes B dá menos B. Perfeito? Então, primeira equação eu multipliquei por menos 1. A segunda, eu vou só repetir. Então, vai ficar menos 2 igual A vezes 2 dá 2A. Isso aqui mais B. Então, olha o que vai acontecer. Deixa eu dar uma apagadinha aqui para não misturar. Beleza. A gente vai utilizar agora o método da adição. Então, o que foi que eu fiz? Eu tinha aqui B e aqui B. Multipliquei por menos 1 para aparecer menos B. Na hora que eu for somar, vai ficar oposto. Aí, eu cancelo. Então, eu vou somar essas duas equações. Então, somando as duas equações, olha o que vai acontecer, ó. Menos B com B cancela. Menos 1 e menos 2, sinais iguais, conserva e soma. Então, vai dar menos 1 mais 2, 3. Isso aqui é igual menos A mais 2A. Vou fazer o contrário. 2A menos A. Se eu tenho 2 tiro 1, fica A. Então, eu tenho o que? Que o meu A é igual a menos 3. Turma, será que está certo o A ser negativo? É coerente o coeficiente A ser negativo? Olha para a função, para o gráfico. Não é decrescente? Então, se o gráfico dessa função é decrescente, logo, o A tem que ser negativo. E aí, eu faço o que agora? Pego esse valor de A e substituo em qualquer uma das equações. Eu vou pegar essa aqui, que é a mais simples. Então, aqui eu tenho o seguinte, ó. Que o B mais A, que é menos 3, eu vou colocar aqui, ó, menos 3, é igual a 1. Logo, meu B é igual a 1, menos 3, muda de membro, dá mais 3. Implica dizer que o B vale quanto? O B vale 1 mais 3, 4. Então, eu já sei o valor de A e o valor de B. Perfeito? Se eu sei o valor de A e o valor de B, agora eu já sei o quê? A minha função. Basta eu vir aqui agora e escrever a minha função. Quem é ela? Y é igual, quem é o coeficiente A? Menos 3, X mais o B, quem é o B? 4. Então, está aqui a função que eu estava procurando. Então, esta função tem este gráfico. Tranquilo? Então, sempre pega dois pontos, joga no sistema, enquanto o coeficiente A e o coeficiente B e acabou. Tranquilo? Outro exemplo, determine a função G. No caso da função G, é bem mais fácil. Por quê? Olha para o gráfico. O que foi que apareceu aqui? O ponto de interseção do gráfico com o eixo Y. Isso aqui é o coeficiente B. Então, já foi dado de graça o coeficiente B. Belezinha? Então, olha só. Eu já sei que Y é igual A vezes X mais B. Só que B é menos 4. Então, vai ficar menos 4. Então, B já veio de graça. O que eu tenho nesse ponto aqui? Quem são as coordenadas dele? Então, vamos lá. Quem é X? 2. Como ele está sobre o X, quem é Y? 0. E aí, é só colocar 0. Pronto. Agora, eu tenho outro ponto. Aqui, eu tenho X e aqui eu tenho Y. É só pegar esse ponto e substituir agora. Olha como é que vai ficar. Quem é meu Y? 0. Vai ficar 0. Igual ao A vezes o X. Quem é X? 2. Menos 4. Como é que eu posso fazer? Pegar esse A vezes 2, vai ficar 2A. Isso aqui é igual menos 4. Eu mudo de membro, fica mais 4. E aí, eu tenho A é igual a 4 dividido. Como 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, A, 4 dividido por 2, implica dizer que o meu coeficiente A vale quanto? 4 dividido por 2, 2. Então, eu descobri que o meu A vale 2. Eu já sei quanto é B, já sei quanto é A, agora é só vir montar a minha função. Então, eu vou ter que Y é igual a, é 2, então vai ficar 2 vezes X menos 4, que é o coeficiente B. Então, está aqui a minha outra função. Beleza? Então, turma, não tem mistério. Gráfico de função afim é só isso aqui. Tudo que você precisa saber está nessa aula, beleza? Então, galera, qualquer dúvida, coloca nos comentários aí, vai ser um prazer exato estar respondendo vocês. Se ainda não se inscreveu, te inscreve aí. Se esse vídeo ajudou, dedão do like e compartilha aí, vamos divulgar a escola de números comigo, professor Tiago Araújo, para a gente conseguir alcançar muito mais gente, muito mais pessoas, muita gente ficando fera em matemática, beleza? Então, galera, valeu, forte abraço, tamo junto e fui! Fui!